Música Em tempo de crise política, transparência é um termo recorrente que aparece todos os dias em telejornais, jornais impressos, programas de entrevista e nas redes sociais. Mas você sabia, cidadão, que existe uma lei que dá a você pleno acesso a dados e contas dos poderes legislativo, executivo, judiciário e até do Ministério Público em todas as esferas? Aqui em Piracicaba, nós fomos até a Câmara de Vereadores para conhecer dois serviços oferecidos pelo Centro de Documentação da Casa que colocaram a cidade em posição de destaque quando o assunto é transparência do legislativo. Confira! O portal de transparência nasceu por uma necessidade já da legislação que a gente precisava colocar os nossos dados no site da Câmara mas ainda nós temos o SIC, o Serviço de Informação Cidadão. São complementares, uma coisa e outra. No portal de transparência, nós temos todas as informações detalhadas, administrativas e financeiras da casa não só a parte da legislação, mas também prestação de contas, licitações, empenhos, liquidações, patrimônio, tudo está nesse portal. O que o cidadão não achar nesse portal, ele vai até o Serviço de Informação ao Cidadão e faz o pedido, por isso que ele é complementar. Eu recepciono esse pedido, vou atrás da informação que esse cidadão precisa e eu tenho 20 dias pela legislação para responder a essa demanda. Para o presidente da mesa diretora da casa, o vereador Matheus Erler, a conquista desse reconhecimento é fruto do ótimo trabalho coletivo envolvendo todos os setores da Câmara de Vereadores. Através do portal de transparência e o SIC, o cidadão poderá ter acesso às informações do Poder Legislativo. Não apenas informações legislativas, mas dados sobre a administração dessa casa, bem como dados históricos. Esse acesso à informação, é importante dizer que ele aproxima o cidadão dessa casa. Ele aproxima o cidadão do Poder Legislativo, o cidadão da Câmara de Vereadores de Piracicaba. Aquele que se interessar poderá conhecer como esta casa funciona, os trabalhos dos vereadores, assistir às sessões e resgatar no arquivo aquilo que for de seu interesse, respeitando sempre a legislação. Assim, só não conhece a Câmara aquele que não quiser. Na opinião de Renato Morgado, representante do Observatório Cidadão de Piracicaba, a evolução nos índices da Câmara Municipal é perceptível e louvável, mas ainda existe o que melhorar para que se alcance o nível pleno de excelência. Houve uma evolução significativa nos indicadores da Câmara de Vereadores, que passaram de 40% de avaliação positiva para 75%. Então, de fato, é uma evolução porque hoje existem mais informações, mais categorias de informações que estão disponíveis para a população. Existem indicadores que ainda não são plenamente cumpridos por parte da Câmara. Então, por exemplo, a divulgação, a votação dos vereadores, entre outros temas que a Câmara ainda não disponibiliza para a população. Outros temas, houve um avanço interessante de 2014 para o final do ano passado, como a disponibilização de contratos, de editais de licitação, de diárias de servidores, entre outras informações. Então, em resumo, a gente pode dizer que a Câmara avançou bastante, mas que ainda existem informações importantes que não são disponibilizadas. Vale a pena lembrar que o Portal de Transparência e o SIC são sistemas complementares de acesso à informação e que todo órgão público deve possuir. não é uma faculdade, mas uma obrigação. E aqui na Câmara, aqui em Piracicaba, o nosso Poder Legislativo atende a 100% desses requisitos do SIC e a 95% do Portal de Transparência. A conquista desse índice se deve, sem dúvida alguma, ao desempenho de gestão da mesa diretora e de todos os departamentos dessa casa, inclusive do Departamento de Documentação e Arquivo, que é responsável pela gestão dos serviços de informação. Nosso compromisso é e sempre será o de atender com excelência, rapidez, eficiência, cumprindo os requisitos da legislação e as demandas sociais. Por isso, estamos sempre dispostos a ouvir a população e melhorar nosso serviço de informação. Mas o diretor do Centro de Documentação, o historiador Fábio Bragança, lembra que as atividades do setor vão além da manutenção do serviço de informação ao cidadão e do Portal da Transparência. Imagine que para a gente colocar toda essa informação disponível no Centro de Documentação, precisa processar tudo isso e colocar no Portal de Transparência. Então é um volume muito grande que precisa ser colocado nesse sistema. Então aqui no Centro de Documentação da Câmara, nós fazemos todo o arquivamento, nós temos o arquivo permanente, cuidamos dessa documentação, fazemos o restauro, a digitalização, essas pesquisas necessárias e respondemos e colocamos para a população esse acesso. E é possível encontrar documentação desde quando aqui? Olha, a documentação mais antiga que tem hoje na Câmara é um documento produzido em 1784, antes mesmo do surgimento da Câmara, que é em 1822. Este documento tratava da mudança da freguesia de um lado do rio para o outro. Para que vocês entendam, era o seguinte, quem chegava a Piracicaba se instalava do outro lado do rio, onde hoje é a Vila Resende. E ali começou a surgir a povoação e a freguesia. Mas eles perceberam que poderiam mudar para este outro lado, onde está o centro hoje, organizando mais as ruas, o primeiro projeto urbano, digamos assim. E eu tenho esse documento que marca essa passagem de 1784, do lado da Vila Resende para o lado onde é o centro hoje. Esse é o documento mais antigo. Aí temos toda uma coleção de atas, as atas mais antigas, ainda escritas à mão, que a gente trabalha com a transcrição dessas atas, e uma vasta documentação sobre a administração na cidade a partir de 1800. Para conhecer todos os serviços prestados pelo Departamento de Documentação da Câmara, basta entrar em contato via telefone, e-mail, ou mesmo fazendo uma visita pessoalmente ao local. No próprio site, a gente tem uma página, um diretório de história, onde a gente vai colocando as informações e disponibilizando para a população. Mas atendemos também aqui de segunda a sexta, das 8 às 17 horas, no quarto andar do prédio anexo à Câmara. Aqui nós temos sala para pesquisador, temos uma equipe trabalhando no processamento desses dados, também temos uma sala de restauro, onde dá para acompanhar um pouco desses processos do dia a dia do nosso trabalho. Chegou a hora do intervalo, mas é rapidinho. Voltamos já com mais novidades para você. O Museu Luiz de Queiroz recebe a segunda edição do Salão Internacional de Fotografia, com obras de fotógrafos premiados e convidados da cidade de Piracicaba. A nossa equipe foi até lá para conferir de perto esse trabalho. Eu realizei em 2014, em Santa Bárbara do Oeste, com o apoio do Burac e Lei de Incentivo à Cultura, um salão de artes plásticas. Particularmente, eu gosto muito de fotografia, e eu já tinha esse projeto de realizar um salão só de fotografia. Realizei em 2011, aqui no Museu Luiz de Queiroz, uma exposição sobre arte e meio ambiente, com a participação de 90 artistas. Daqui ela foi para São Paulo, e São Paulo foi para Vitória, no Forte São João, que fica bem na entrada do Porto, um local maravilhoso. Então, eu estava com essa ideia na cabeça, desenvolvi o projeto. A escolha das obras foi numa exposição que aconteceu em São Paulo, em dezembro de 2015. E aqui o que nós temos é a mostra dos artistas classificados, do primeiro ao décimo, os três primeiros classificados, e as menções honrosas, do quarto lugar ao décimo lugar. E também artistas pirascabanos, que participaram do salão, e eu convidei para participar aqui também, independente de terem ou não sido classificados. Nós temos aqui 20 artistas, em torno de umas 30 obras, mais ou menos. Entre os classificados, os convidados, né? Em torno, é aproximadamente 30 obras. Lembrando também que o salão, ele tinha dois temas, ele era temático. Tema urbano e tema natureza. E aqui nós temos uma mescla de cada um. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro colocado, os trabalhos classificados estão aqui. A partir disso, em São Rosa, eu procurei misturar um pouco o tema urbano e o tema natureza. Aquelas pessoas que quiserem visitar a exposição Olhar, está aberta no museu de segunda a sexta-feira, das oito da manhã até as cinco horas da tarde. A entrada, como todo mundo sabe, é gratuita. Vale a pena conferir, né? Uma linda exposição. Um método simples e muito mais barato para avaliar com segurança o nível de toxicidade da água. Isso descreve os resultados do projeto YTOX, desenvolvido pelo Departamento de Ciências Exatas da Exalc. O projeto YTOX é um projeto financiado pela FAPESP e ele tem como motivação o uso de leveduras como bioindicadores de contaminantes em água e solos. Atualmente, nós usamos a levedura porque a levedura tem uma grande proximidade com o ser humano, tanto em sua estrutura e isso pode... Os efeitos que você encontra dos efeitos tóxicos dos elementos ficam muito parecidos com o ser humano. O kit mais utilizado hoje para determinação de toxicidade é o microtóx, que usa uma bactéria marinha. E a distância dessa bactéria com o ser humano é bem grande. Então, por isso, a nossa proposta, num projeto da FAPESP, de usar a levedura como bioindicador. Essa levedura, hoje em dia, nós conseguimos chegar numa simplificação do método. O método ficou fácil e rápido e barato, que é o mais interessante, comparado aos métodos disponíveis no mercado. Nós pegamos a levedura, colocamos em contato, seja o que for. Eu coleto água lá do poço, água de um rio, eu quero saber se tem algum elemento tóxico. Eu pego essa levedura, coloco essa água em diferentes diluições e depois eu faço a análise do metabolismo dela, através de um reagente chamado triplenilta tetrasóleo. E aí, o que acontece? Quanto mais vermelho ficar a solução, depois dessa reação de contato da levedura com a água, melhor é a condição dessa água. Se ficar incolor, está com um grande problema essa água. Então, esse kit, nós o estamos desenvolvendo e nós estamos usando uma levedura de panificação. Uma levedura comum que qualquer pessoa pode usar. Comprar em qualquer supermercado a levedura e estar usando nesse kit. Isso é uma facilitação que a gente queria criar para que comunidades mais carentes, outros países, países do terceiro mundo, pudessem ter acesso a um kit barato com essa levedura. Mas quais são as possibilidades de produção em larga escala para a comercialização desse kit? Luiz responde. Hoje em dia, nós estamos no final de um projeto da FAPESP. Estamos encerrando e estamos muito felizes com os resultados que nós conseguimos obter. Futuramente, essa levedura pode, esse kit pode ser transformado em uma coisa comercial. Isso depende muito agora das indústrias e parcerias que podemos ter daqui para frente. Porque a universidade, nesse meio acadêmico, a gente faz ciência. A gente descobre, mas a gente não sabe produzir um kit. Então é isso que nós estamos esperando. Que daqui para frente, agora com novas validações contra metais e outros compostos orgânicos que estamos fazendo do kit, possamos ter contato com a indústria para fazer essas validações. Bom, nós chegamos ao final de mais uma edição do TV USP Informa. Agradecemos pela sua audiência e lembramos que você também é parte desse projeto. Envie suas dúvidas, críticas, sugestões e comentários que são sempre muito bem-vindos. Assista as nossas produções também pelo Facebook e YouTube. E siga as nossas atividades de produção pelo Instagram e Snapchat. Divulgue o nosso trabalho e nos ajude a compartilhar o conhecimento. Nós voltamos na próxima quinzena. Um grande abraço, mais uma vez muito obrigado e até lá. Tchau. Tchau.